Item de número 16, processo 48500-005872-2014, dígito 63, recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, em face do despacho número 1222 de 2017, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, que negou provimento ao requerimento administrativo de revogação ou anulação do despacho número 3.264 de 2015. Relator, diretor Reive Barros dos Santos, informo que há pedido de sustentação oral. Em 16 de dezembro de 2016, Abragel, através da carta 062, solicita a revogação barra anulação do despacho 3.264 de 2015, em função da publicação da lei 3.360 de 2016, de modo análogo ao procedimento que revogou o despacho 2.618 de 2016. O despacho 2.618 tornou pública a relação das centrais hidrelétricas que seriam excluídas do MRE a partir de janeiro de 2017. Ocorre que, em 17 de novembro de 2016, foi publicada a lei 3.360, que, por sua vez, estabeleceu o artigo 24, que os empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente que optarem por participar do MRE, somente poderão se excluir do referido mecanismo após a solicitação própria ou em caso de perda de outorga. Em função disso, por meio da nota técnica 143 de 2016, que avaliou a SIG, avaliou uma série de recursos ao despacho 2.618 e concluiu que, pela revogação do ato, tem de vista que os efeitos do despacho 2.618 tiram início em data posterior à publicação da lei, ou seja, em 1º de janeiro de 2017. Essa decisão consta o despacho 3.144 de 2016. No entanto, o despacho 3.164 de 2015, objeto do requerimento da Abragel, assim como todos os despachos dos anos anteriores, foram publicados em atendimento à resolução 409 de 2010, quando não havia impedimento legal para a exclusão de usinas do MRE. De forma a subsidiar a instrução processual, a SRG, através do Memorando 167, solicitou análise da Procuradoria-Geral a respeito da questão levantada pela Abragel. A Procuradoria, por sua vez, emitiu a nota técnica 001 de 2017, a qual foi aprovada por meio do despacho 020 de 2017, de 6 de janeiro de 2017. Em 7 de fevereiro de 2017, a SRG, através do Memorando 014, solicitou de forma complementar à nota anterior que a Procuradoria avaliasse os desdobramentos jurídicos de uma eventual revogação da decisão proferida na ação judicial, que manteve liminarmente, no mecanismo de realocação da energia RME, nove centrais geradoras associadas da Abragel, que foram excluídas conforme a decisão do despacho 3.264. Em resposta, a Procuradoria emitiu a nota técnica 006 de 2017, a qual foi aprovada por meio do despacho 0112, em 20 de fevereiro de 2017. Em 30 de maio de 2017, a SRG emitiu a nota técnica 044, analisou o requerimento da Abragel e, por meio do despacho 1.222, o indeferiu. Em 16 de maio de 2017, a Abragel, através da carta 028, interpôs recurso administrativo contra o despacho 1.222, de 2017. E, em 5 de junho de 2017, o processo sendo distribuído é o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Guilherme Bajo, representante da Associação Brasileira de Energia Limpa, Abragel. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Obrigado, senhor presidente. que é que as decisões regulatórias sejam tomadas pela agência reguladora, e não pelo magistrado, nem pelo legislativo, mas pela agência reguladora, que é quem tem muito mais condições técnicas, muito mais condições jurídicas, muito mais legitimidade para avaliar esses temas. Então, o meu apelo de antemão é esse. Estamos aqui para tentar trazer essa decisão para o colo da agência reguladora, e não do Poder Judiciário. Bom, eu queria começar a minha exposição mostrando um pouco da história dessa resolução 409 e o contexto em que ela foi aprovada. esse slide que a gente pegou da CCE, do infromercado da CCE, mostra aquela linha azul de cima, o ano de 2009, e ali ele deixa muito claro que é o melhor ano do histórico do armazenamento do Sistema Interligado Nacional. Por que eu estou fazendo referência a 2009? Porque nesse mesmo ano, foi verificado, o poder público descobriu que uma determinada usina PCH, que por razões ambientais, eu não me lembro se por razões ambientais, ou por questão de nível de uso do rio para navegação, ela não estava gerando, não estava produzindo energia. Se eu não me engano, é uma usina, uma PCH da CHESF. E aquilo criou uma reação contrária, não só no poder público, mas também dentro do MRE, no sentido de que determinados geradores que não estão contribuindo para a mitigação do risco hidrológico do grupo MRE, não devem participar desse mecanismo. E em face a esse fato concreto, que foi uma PCH que tinha problemas reais de indisponibilidade, que não podia gerar, essa usina se criou duas normas, buscou criar duas normas. A primeira foi a portaria 463 do Ministério de Minas e Energia, que ela, de certa forma, revisa a garantia física das usinas em face do não cumprimento do que é esperado de geração hidrelétrica. E a resolução ANEL 409, de 2010, que exclui do MRE usinas que não atendem as metas de geração. O que essas duas normas têm em comum e por que eu fiz referência àquele ano de 2009? Porque elas não levam em conta a hidrologia para fins de ou reduzir a garantia física ou excluir do MRE. Então, voltando àquele slide anterior, onde eu mostro que em 2009 nós tínhamos um cenário fabuloso de hidrologia no Brasil, não era esperado, não se imaginava que poderia chegar aos anos seguintes. E aqui eu até volto o slide, porque é interessante. Nós temos naqueles outros anos ali, especialmente em 2014, quando nós tivemos o pior cenário de hidrologia. E esses cenários de hidrologia não são considerados pelas duas normas do Ministério de Minas e Energia e da agência. Então, os agentes, eles não, de certa forma, não concordaram com essas duas normas e ingressaram em juízo, tanto contra a 463 e quanto a 409. Até aí é um evento relativamente normal, questionar determinada norma, mas nós tínhamos uma definição muito clara por parte dos geradores que na formatação do mecanismo de realocação de energia é um mecanismo para mitigar o risco hidrológico. Isso está muito claro, não só na lei das diretrizes, da 9648, depois alterada pela 1848, mas o decreto 2655, que diz, olha, eu vou criar um mecanismo de mitigação do risco hidrológico. Mas se eu crio duas regras que penalizam os geradores por conta do risco hidrológico, eu estou afastando o risco hidrológico desses geradores. Essa é a regra geral do MRE. As PCHs tiveram um dispositivo também muito claro e específico, porque na época, em 2001, 2002, se discutia se elas poderiam ou não participar do MRE, pelo fato de não terem a operação despachada pelo ONS, a operação interligada, centralizada. Veio esse dispositivo da 10.438, que na nossa opinião deixa muito claro o direito de participar do risco, do mecanismo de mitigação do risco hidrológico e não sofrer penalidade por conta de risco hidrológico. Eu queria só chamar a atenção dos senhores, se determinadas usinas não estiverem cumprindo com as suas obrigações de produzir energia por fatores que não estejam associadas ao risco hidrológico, elas devem ser penalizadas. O que a gente pede é que isso não seja automático, como as duas normas, tanto a 463 e tanto a 409, fazem. Elas não examinam as razões que levam às duas consequências. Elas não examinam se houve risco hidrológico, se houve redução da vazão dos rios e, portanto, deveria haver um expurgo daquelas indisponibilidades associadas à falta d'água. Em 2015, em 18 de setembro, a SRG publicou esse despacho referido pelo Dr. Raven, que foi que determinou, então, a exclusão dessas usinas, dessas nove centrais da Abragel do MRE. Aqui estão elas, descritas, vocês podem ver que tem várias CGHs e algumas PCHs, mas o peso é de CGHs. E, como eu disse, as empresas, então, por meio da associação, recorreram à justiça e o magistrado concedeu a liminar para que essas usinas, então, não fossem excluídas no MRE a partir do ano de 2016. Até aí correu tudo normal. Surge um fato novo, que foi a lei 13.360, quando ela diz, o que para nós estava já claro na legislação, que os empreendimentos não poderiam ser excluídos do MRE. E esse fato novo, esse dispositivo novo que veio com a lei 13.360, justificou a decisão, o encaminhamento que a SRG adotou em relação ao despacho que já havia sido publicado para excluir usinas para o ano de 2017. Então, essas usinas que seriam excluídas em 2017 não o foram, por face da nova lei, e o dispositivo, aquele despacho foi revogado. Bom, feito isso, a Abragel pediu, respeitosamente, para tornar sem efeito o despacho 32.64 de 2015 e acabar com essa demanda judicial, porque, em face dessa nova lei, nós não tínhamos mais por que continuar discutindo. Aqui eu tenho uma linha do tempo, mas ela só mostra o que interessa, que depois da publicação da lei, que foi dia 17 de novembro, no dia 6 de dezembro nós fizemos esse pedido. A Procuradoria foi demandada, se manifestava em três oportunidades, e a Procuradoria, na nossa opinião, ela traz argumentos jurídicos que poderiam conduzir uma decisão favorável, tanto da área técnica, quanto da diretoria, no sentido de encerrar essa demanda. Eu aqui destaquei que a Procuradoria sinaliza que, com a nova lei, há uma espécie de uma caducidade daquele ato administrativo anterior à lei, porque falta, a partir dessa nova lei, fundamento legal para aquele dispositivo. Esse mesmo parecer, essa nota 13, nos itens 4 e 5, também fazem isso. Olha, o despacho publicou a relação das centrais hidrelétricas que poderiam retornar ao MRE a partir de janeiro de 2016. Desculpe, deveriam compulsoriamente retornar ao item 3. Deveriam ser excluídas do MRE a partir de primeiro de 2016. Pela nota 01, essa Procuradoria explicou que, a partir da publicação da nova legislação, não haveria mais fundamento legal para a ANEL excluir determinados agentes do MRE, sem que haja solicitação própria ou perda da respectiva. Daí porque entendeu, essa Procuradoria, que o despacho deveria ser extinto em razão da caducidade. O parecer, no item 10, ele diz que restou inexequível o despacho 3264. Inexequível. Na nota 06 de 2017, a Procuradoria também se manifesta no sentido de que os efeitos deveriam ser mantidos, o efeito retroativo, mas que, a partir da nova lei, não poderia mais essas usinas serem excluídas do MRE. Mas ela insiste e mantém o entendimento de que se tornou inexequível esse despacho. Dessa forma, o que a gente pede é que, seja anuído com o nosso pleito, não estamos pedindo anulação, que seria como se não tivesse existido, nós pedimos a revogação ou que aquele despacho seja tornado sem efeito para fins de extinção da demanda judicial. O último ponto que eu queria mostrar para os senhores, nós estamos falando de 22 megawatts médios dessas usinas, o que representa 0,41% do MRE. Aí, aproximado, peço licença, é um cálculo de advogado, então ele pode ter alguns erros. E esse último número, que é o que mais me chama a atenção, se nós tivéssemos que distribuir esses 22 megawatts médios por todo o MRE, nós estaríamos falando em 0,000041376 médios para cada megawatt do MRE, ou seja, na quarta casa decimal, se o cálculo do advogado está correto. Então, eu peço atenção, agradeço, peço desculpas pelo tempo. Muito obrigado. Tão pequeno para que mexer, não é? É isso que você está sugerindo? Não. Procuradoria. A procuradoria analisou os efeitos da Lei 13.360 sobre o despacho 3.264 da SRG, que excluiu algumas usinas associadas da Abragel, do MRE, a partir de 1º de janeiro de 2016. De fato, o artigo 24 da Lei 13.360 estabeleceu que os empreendimentos hidroelétricos não despachados centralizadamente, que optarem por participar do MRE, somente poderão ser excluídos do referido mecanismo por solicitação própria ou em caso de perda da outorga. Portanto, a partir da Lei 13.360, não há mais fundamento legal para anel excluir determinados agentes do MRE, sem que haja solicitação própria ou perda da respectiva outorga, razão pela qual a procuradoria opinou pela caducidade do despacho da SRG. E aqui a caducidade se dá quando há uma norma jurídica superveniente que contraria um ato administrativo. Todavia, os efeitos da caducidade não são retroativos, uma vez que o ato era juridicamente legítimo e apenas se tornou incompatível com a nova legislação. Então, no caso, as usinas que foram excluídas do despacho da SRG, foram excluídas pelo despacho da SRG, têm direito a retornarem ao MRE, independentemente de estarem ou não amparadas por decisões judiciais. Porém, o retorno se dará a partir da Lei 13.360. Antes da lei, o despacho da SRG produz efeitos, já que a caducidade não invalida as consequências passadas do ato administrativo. Trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela Abragel, em face do despacho de 1222-2017, emitido pela SRG, que negou o provimento ao requerimento administrativo de revogação ou anulação do despacho 3.264-2015. Segundo a associação, o despacho 3.264 não produziu efeito para nove usinas dentre suas associadas, em razão da decisão judicial que as manteve liminamente no MRE. Assim, conclui que, a partir da Lei 13.360 de 2016, não há nem poderia haver qualquer discussão com relação ao fato de que tais usinas implementos não poderão mais ser excluídas do referido mecanismo, considerando que a legislação superveniente expressamente proíbe a aplicação da sanção. Assim como medida voltada ao encerramento da discussão judicial em curso, a Abragel requereu que seja tornado sem efeito o despacho 3.264-2015, objeto do processo 006798-16.2015.4.01-3400, que tramita na 17ª vara federal da secção judiciária do Distrito Federal, colocando-se o fim à referida demanda judicial. Entretanto, segundo a Procuradoria, a revogação de medidas liminares tem efeito ex-tun, ou seja, afastado o provimento liminar, retroagem os efeitos da decisão contrária. Assim, com base na análise efetuada pela Procuradoria na hipótese de perda de eficácia da referida decisão liminar, o despacho 3.264-2015 tornaria-se inexequível, já que o período é anterior à vigência da Lei 13.360 e, nesse caso, essas novas usinas associadas da Abragel estariam excluídas do MRE a partir de janeiro de 2016. Ademais, o despacho 3.264 contém decisões que envolvem outras usinas e não apenas aquelas que estão protegidas pela liminar. O referido do despacho publicou a relação das centrais hidrelétricas que poderiam retornar ao MRE a partir de 1º de janeiro de 2016 e que deveriam compulsoriamente retornar ao MRE a partir de 1º de janeiro de 2016 e também que deveriam ser excluídos do MRE pela CCE a partir de 1º de janeiro de 2016. Assim, a SRG entende que o despacho 3.264 e todos os despachos emitidos anteriormente nos termos da Resolução 409 de 2010 não devem ser revogados em função da publicação da Lei 13.360 de 2016. Cabe ressaltar que, a partir da vigência da Lei 13.360, os agentes que foram excluídos do MRE poderão retornar aquele mecanismo, independentemente de terem atendido as condições estabelecidas na 409. E, dessa forma, as centrais geradoras que mantiverem o MRE, amparadas por liminar, terão sua condição retomada nos termos do ofício 079 da SRG que foi emitido em 26 de abril de 2017. Diante do exposto que consta no processo 48.500.05872, barra 2014, dígito 63, o voto por conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo deposto pela Abragel em face do despacho 1.222 de 2017, emitido pela SRG, que negou o provimento ao requerimento administrativo de revogação ou anulação do despacho 3.264 de 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto pela Abragel em face do despacho 1.222 de 2017, emitido pela SRG, que negou o provimento ao requerimento administrativo de revogação ou anulação do despacho 3.264 de 2015. Próximo item. Próximo item. Obrigado.